Bom dia amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly Um colega meu acabou de me relatar um negócio que eu já estava doido para fazer um vídeo E eu não lembrava de jeito nenhum, que é tanta coisa né, que Vespa dá tanto assunto Que eu não lembrava, e é uma coisa importante, uma dica importante para você que tem Vespa E que nunca tinha mexido com Vespa, comprou Vespa porque achou bonito, né E aí está mexendo, está sofrendo né, pegou o negócio para sofrer Você parou no posto para abastecer, ah é, achou uma coisa importante que eu tenho que falar aqui Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly, beleza? Se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly, aperte o sininho de notificações Deixe seu like e faça um comentário no final do vídeo Fala assim, ah eu sou da cidade tal, eu sou de Tatuí, ah eu sou de Campinas, ah eu sou de Valadares, Minas Gerais Ah eu sou de Sidney, Austrália, beleza? Fala de onde que você é, beleza? Aí aqui ó, vou mostrar um negócio interessante que muita gente acha que é mito Que é uma lenda, mas acontece, hoje aconteceu de novo, lá em São Paulo O cara parou no posto para abastecer Parou no posto, vou pôr um flash aqui Parou no posto para abastecer e o que que aconteceu? Adivinha, adivinha o que que o frentista fez, a arte do frentista Porque é um pouco erro do motociclista também, do Vespista Olha só, aqui tem um buraco Ó, a minha tem uma tela, tá vendo? Mas o que que acontece? Aqui tem um buraco para entrada de ar aqui, que alimenta o carburador A tomada de ar é daqui Aí o frentista desavisado, não presta atenção, tá no WhatsApp Você fala com ele assim, ó, coloca vinte reais aí, né? Mas você nem abriu aqui a tampa do tanque ainda O miserável mete o bico aqui, ó Não é todos não, mas tem uns aí que é desavisado Mete o bico aqui e aperta Cara, a Vespa desse colega meu, ele tinha acabado de restaurar ela Mas você tinha que ver o tanto de gasolina que saiu aqui por baixo E lavou a parte de baixo toda da moto E a moto tinha sido pintada Imagina a tinta que não saiu aí por baixo Porque Vespa não pode entrar óleo dois tempos Já vaza aqui nessas trinquinhas tudo aqui na solda Né? Sempre vaza óleo aqui Quando vaza óleo pelo reservatório Gente, gasolina põe aqui, ó Aqui põe a gasolina E aqui põe o óleo dois tempos Quando a sua Vespa tá com o reservatório funcionando A minha não tá A minha é só enfeite, tá vendo? Mas é solto lá Não tem, a minha eu não uso Porque eu uso autolube Eu uso pré-mix, eu não uso autolube Beleza? Meu tanque tá até bom Tem bastante gasolina ali Então, o que que acontece? Se você tem uma Vespa Acabou de comprar uma Vespa E não sabe desse negócio Coloca uma tela aqui ó Essa tela aqui ó É de metal Você pode pôr qualquer tipo de tela Tela de peneira Você vai no Vai no Depósito de material Eles vendem uma tela Tela de peneira Ela é de aço Você corta um pedacinho de Dez por dez Coloca aqui Depois você corta as rebarbas Entendeu? Faz isso na sua Vespa Pra você não ter esse tipo de problema Entendeu gente? Então olha só Você parou no posto pra abastecer Você vai abrir o tanque Pro cara abastecer Você faz isso aqui ó Você tira a tampa E põe ela aqui ó Porque aí evita do cara Pôr gasolina aqui Ele já vai pôr aqui E põe aquela etiquetinha Tá vendo? Essa chapinha aqui ó Essa chapinha aqui ó Um ressalto aqui que tem Isso aqui é pra pôr aquela etiqueta Escrito gasolina E se possível Você coloca uma seta vermelha Aqui assim ó Põe uma seta vermelha Aqui de todo tamanho Pro cara ver que é aqui Aí abasteceu Você tampou Aqui no meu caso Não tem jeito O cara abastecer aqui Que ele vai ver essa tela aqui E não vai abastecer Mas é perigoso Porque tem uns caras Que é retardado Infelizmente Igual eu tô falando aqui Não estou generalizando Mas tem muito frentista Que não espera O dono da moto Abrir o buraquinho aqui E essas Imagina essas scooters aí Que você abre o banco A scooter As vezes é scooter moderno Você abre o banco Aqui tem um buraco Pra pôr o capacete E o tanquinho Fica aqui atrás Será que exige aqui O lugar onde fica O lugar do capacete? Não é possível gente Eu fico de cara Com um negócio desse Entendeu? Se você gostou do vídeo Se você se identificou Com esse vídeo Que as vezes já aconteceu Com você Faça um comentário aí Fala de qual cidade você é De qual estado Beleza? Se você não é inscrito No canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixa aquele like saboroso E vida longa As vespas Fui